Bom dia galerinha, passando aqui para mostrar para vocês mais uma paisagem bonita aqui ó Olha galera, que coisa maravilhosa Aqui galera, tempo nublado, querendo chover e por aí vai Coisa linda, coisa abençoada, paisagens maravilhas de Deus Vamos aqui descendo para a Bonita de Santa Fé Parei aqui para mostrar para vocês mais uma paisagem bonita Aqui no asfalto aqui, descendo para a Bonita de Santa Fé E a gente está aqui gravando para vocês, deixando registrado mais uma paisagem É isso aí galera, quero passar aqui para deixar um abraço aqui para a maravilha da natureza Uma abençoada para a Jurubeve Marieta, Dona Berna do Dia a Dia, Os Alagoados, Cantinho da Fabiana Braga Game Oficial, João Vito Já também aqui um abraço aqui também para Cícero do Fordão Curiosidade do Sertão da Paraíba E por aí vai galera, eu não estou lembrando muito aqui os cantinhos, mas deixar aqui um abraço para cada um de vocês Que Deus possa abençoar grandemente, viu para Helena Vlog também aquele abraço Que Deus possa abençoar vocês Fica na paz meus irmãos, que todos fiquem aí alegres, com saúde Deus abençoe É isso aí galera, estou mostrando aqui para vocês galera, olha que paisagem bonita Coisa maravilhosa Vou deixar uma dica para vocês aí Ajude o próximo A Bíblia diz que De graça dai e de graça recebei Então, você que ainda não é inscrito no nosso canal Humorista do Capim Dê aquela força para a gente, deixa o seu joinha aí Se puder compartilhar para algum amigo seu aí Fique à vontade Porque Quando você nos ajuda, Deus Me abençoe em dobro Olha galera, que paisagem bonita ali Vou deixar aqui para vocês É coisa linda, coisa maravilhosa Coisa de Deus Olha que cerca bonita galera Essa aqui Que o rapaz fez Tudo retinho Isso aqui é paisagem para calendário Coisa mais bonita galera E aí Vou mostrar para vocês aqui galera Vai tremer um pouquinho aqui que eu estou de modo Mas Estou vendo os conteúdos aqui, a casinha aqui ó É isso aí galera Povo abençoado, povo de Deus Olha que coisa maravilhosa Aqui galera, tem uma açudinha aqui embaixo Aqui ó Aqui para vocês É isso aí meu povo abençoado Que Deus possa abençoar vocês grandemente Não esqueça de deixar o seu joinha De ajudar o humorista do capim Viu? Estamos aqui um para ajudar o outro Todos juntos ficamos mais fortes Quero pedir a Deus que Deus possa abençoar cada um de vocês Nessa manhã Dando força, coragem, sabedoria, paz Saúde É um pequeno vídeo, mas é de coração Viu? É Andei 17 quilômetros Só para trazer para vocês Esse conteúdo Esse trabalho Estou aqui na pista aqui ó As motos passando aqui ó Mas não importa não Eu para mim Fazendo aqui para vocês O conteúdo Vocês se agradando Trazer essa maravilha aqui para vocês A cada manhã E que Deus possa Abençoar Fica todos na paz Que o Espírito de Deus Possa te dar força A cada manhã E vou deixar aqui uma mensagem da Bíblia para vocês João 8, 32 Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará João 8, 36 Pois se o Filho vos libertar Verdadeiramente E serei livre Então seja livre meus irmãos Seja livre meus amigos Jesus é com vocês Viu? Fica todos na paz E que Deus possa abençoar Em nome de Jesus Tchau, tchau Um abração no coração de vocês